Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos. Quero cumprimentar em especial aos queridos amigos do Centro Espírita Templo do Silêncio. O Templo do Silêncio, que é uma casa espírita muito querida aqui da cidade de Salvador e cujos trabalhos sempre me fazem admirá-la. O grupo de trabalhadores que se dedica à causa espírita através da divulgação doutrinária, através das várias atividades sociais que também a casa desenvolve. E essa palestra, essa live, essa mensagem é, portanto, uma palestra programada, organizada por essa casa espírita veneranda, por essa instituição espírita tão querida e tão abençoada. Portanto, meu agradecimento à Marlene, na pessoa de Marlene, em nome de quem eu saúdo toda a Casa Espírita Templo do Silêncio, todo o grupo de trabalhadores, todas as pessoas que frequentam a Casa Espírita, portanto, os meus cumprimentos, as minhas saudações, porque foi graças a esse convite que estamos tendo a oportunidade aqui de falar sobre esse tema, que é o tema O Suicídio e a Loucura. Tema que, aliás, esse título é um texto escrito por Allan Kardec em O Evangelho Segundo Espiritismo, um texto emblemático, um texto importante, um texto que é paradigmático, que é divisor de águas, e a gente vai explicar aqui por que esse texto é tão significativo, é tão importante, é tão profundo, tão relevante, que, às vezes, a gente não considera assim, que, muitas vezes, eu mesmo, ao longo dos anos e tantas outras pessoas, leu esse texto e, de repente, a gente não considerou aquilo como de importância profunda. E, hoje, quando a gente vê que a temática do suicídio está, cada vez mais, aí, sendo olhada, sendo estudada, sendo explorada, cada vez mais o tema do suicídio é um tema importante para nós, é um tema que tem preocupado, porque é um tema delicado e que tem preocupado, ao longo dos anos, a sociedade, de uma forma geral, os profissionais de saúde. Quando a gente olha e contempla esse texto, o suicídio e a loucura, texto, repito, de O Evangelho Segundo Espiritismo, texto que está aí presente no capítulo 5, capítulo 5 do Evangelho Segundo Espiritismo, é sobre sofrimento, é o capítulo do Evangelho Segundo Espiritismo que fala sobre as aflições, portanto, os sofrimentos, de vária ordem, né? Porque o capítulo é em cima da bem-aventurança a respeito do sofrimento, bem-aventurados os que choram, ou os aflitos, ou os que sofrem porque serão consolados. E há um item, portanto, sub-item, um tópico ali, chamado O Suicídio e a Loucura, né? Um texto muito interessante, um texto redondo, um texto com uma lógica de aço, uma lógica inevitável, inexorável, né? Uma coerência quase que matemática que Kardec coloca no texto, uma lucidez com que ele aborda esses assuntos, claro que amparado pelos Espíritos bons, pelos Espíritos superiores. Ele descreve, escreve sobre a temática de uma forma tão verdadeira, tão genuína e tão rica, tão valiosa, que até hoje, abstraindo alguns termos que ele utiliza, retirando e fazendo aí a ressalva, né? Compreendendo que algum vocabulário, que algumas expressões que Kardec utilizou eram as expressões que eram utilizadas no século XIX, que eram as expressões que eram usadas, que estavam veiculadas, era o vocabulário que se tinha, Mas retirando essa parte, a gente percebe que o conteúdo é super atual, que o conteúdo tem um caráter, um sabor de atualidade, de verdade atual. Então, esse é o tema, o Suicídio e a Loucura, que fala sobre esse assunto tão atual, tão emergente, tão necessário de se falar, afinal de contas, o suicídio no passado era um tabu, era reprimido, não era falado, não era abordado, e isso não é bom. Não abordar o suicídio, não falar, é de alguma forma não ajudar as pessoas que estão sofrendo com a ideia, com a ideação, e com até as tentativas de suicídio. Então, não fala sobre o assunto, não ajuda, pelo contrário, as pessoas que estão pensando em suicídio se sentem vítimas de preconceito, se sentem já julgadas, se sentem já condenadas, e por outro lado, a depender de como eu falo, eu também posso estimular. Não falar estimula. Não tocar no assunto, transformá-lo num tabu, estimula. A depender de como eu falo, também estimula. Se eu falar de uma maneira sensacionalista, se eu falar, como aconteceu em algumas obras da literatura romântica do século XIX, do romantismo do século XIX, colocando o sujeito suicida como alguém que resolve os problemas através do suicídio, como alguém que tem a coragem do ato de suicídio para se livrar de um mundo hostil, de um mundo horrível, e romantizou o suicídio e também a figura do sujeito que cometeu o suicídio, essa romantização é muito perigosa, é perigosa e deve ser evitada, razão pela qual hoje a Organização Mundial de Saúde, os profissionais de saúde, têm se preocupado com a forma de abordar o noticiário da mídia, a forma de divulgar a questão do suicídio, de abordar a temática do suicídio, tem que ser uma forma muito cuidadosa, muito delicada, porque a depender de como a gente aborde, a gente pode sensacionalizar e romantizar. Houve uma série há alguns anos do Netflix, chamado 13 Razões Porquê, eu não assisti a série, mas os profissionais de saúde mental se dividiram a respeito dela, alguns profissionais de saúde mental consideraram que a série não tinha nada demais, e outros consideraram que a série romantizava o suicídio, porque me parece que o personagem principal, a protagonista, eu não me lembro direito, ela tinha a ideação suicida, e me parece que ela queria cometer o suicídio e aquilo era romantizado. Isso é muito negativo, por quê? Porque, na verdade, o sujeito que está pensando em suicídio, ou o sujeito que está com a ideação suicida, ou o sujeito que está tentando o suicídio, é um sujeito em sofrimento. É um sujeito que não está bem, é um sujeito em sofrimento, é um sujeito que está em sofrimento emocional, em sofrimento psíquico, e às vezes até já com um transtorno mental. Até já sofrendo um transtorno mental. Então, esse é um tema que precisa ser abordado com essa lucidez, e o mundo atual cada vez mais tem se debruçado sobre a questão do suicídio como sendo um tema de saúde mental. Um tema que precisa ser abordado não com o preconceito do passado, que considerava o suicídio uma espécie de pecado máximo, com o qual o sujeito estaria condenado ao inferno eterno, e para o qual não se poderia, era proibido fazer uma missa, fazer orações, fazer algum ritual fúnebre. O próprio sujeito não tinha um ritual digno de sepultamento como os outros, porque a intolerância religiosa e a mentalidade medieval, a mentalidade cristã ocidental medieval, considerava que o sujeito suicida não é digno, ele estava condenado e não poderia contaminar os outros jazigos, os outros corpos ali sepultados com o corpo dele. Então, ele tinha uma vala dos suicidas, ele era sepultado quase como indigente, não havia nenhum tipo de celebração, celebração aqui no sentido de ritual, de despedida, exéquias fúnebres, como se diz. Não se tinha isso porque era proibido, afinal, aquela alma daquele sujeito estava condenada, então não se podia fazer isso. Então, havia um tabu, havia um preconceito, havia o entendimento que o suicídio era um pecado, ou o suicídio era um resultado de algo demoníaco, e justamente para quem mais precisa de oração, a tradição religiosa negava oração, ritual espiritual, ritual religioso, e assim por diante. Então, isso é algo que a gente precisa aqui pensar, e no mundo atual, a gente está vendo que nós temos no mundo atual duas questões que são do mundo contemporâneo, dessas duas questões, talvez seja uma das mais urgentes questões que são debatidas hoje. É claro, tem as questões políticas que também são debatidas, tem as questões sociais, tem as questões das mídias sociais, a questão dos trabalhos, do trabalho sendo modelado e alterado pelas mídias digitais, pelas redes sociais, mas, sem dúvida nenhuma, esse texto de Kardec e essa temática faz alusão a dois tipos de problemas atuais que são tão atualíssimos que a gente está vendo aí gente que nem é da área escrevendo livro, então a gente tem filósofo, tem pensador, tem historiador, escrevendo livro sobre o assunto, porque isso está na crista da onda, como se diz popularmente, como se diz vulgarmente. Então a gente pega, por exemplo, esses dois temas que é o quê? O que é que eu estou me referindo? Suicídio, que é um tema frequente, abordado, os índices aí alarmantes, a Organização Mundial de Saúde já tinha alertado isso há muito tempo, há mais de uma década, a OMS já tinha anunciado alerta sobre a probabilidade do suicídio aumentar nos próximos anos e aconteceu e está cada vez mais alarmante. E, por outro lado, a temática dos transtornos emocionais ou mentais, como se queira, né? Porque quando se fala transtorno mental, às vezes se compreende transtorno mental como sendo apenas a psicose grave, a esquizofrenia, o surto, o rompimento com a realidade. Mas não. Quando a gente fala transtorno mental, por isso que eu uso, às vezes, transtorno emocional para ficar mais claro, mas a gente pode usar a expressão transtorno mental. Eu estou falando de ansiedade, eu estou falando de depressão, eu estou falando de crise de pânico, eu estou falando de transtorno afetivo bipolar, eu estou falando de transtorno de personalidade, eu estou falando de oscilações emocionais. Isso daí também são sofrimentos psíquicos, portanto estão dentro do tema transtorno mental. Talvez não seja uma ansiedade somente por si mesmo, mas não é um transtorno mental. O transtorno mental é um conjunto de sintomas, mas a ansiedade está dentro do tema, do tema transtorno mental. É um sintoma. E precisa ser examinado. Por quê? Porque com o tempo a gente percebe que suicídio transtorno mental, ou suicídio e sofrimento psíquico, para ser mais abrangente, suicídio e sofrimento psíquico são duas coisas que estão interligadas. São duas coisas que estão conectadas. Olhe como o texto de Allan Kardec é pioneiro. Olhe como o texto de Allan Kardec é pioneiro, e a gente vai aqui explicar mais para frente. A verdade é que o suicídio é um tema tão importante que foi abordado por filósofos e por pensadores. filósofos e pensadores na literatura, na filosofia, na intelectualidade, abordaram a temática do suicídio. Dostoyevsky, em um dos seus escritos, que era depressivo, falava sobre que o sujeito, quando opta pelo suicídio, ele antecipa o curso da história e é como se ele quisesse brincar de Deus, ou seja, decidir o momento em que uma vida deixa de seguir o seu curso, deixa de se manter e assim por diante. Alberto Camus, filósofo, intelectual, escritor, teatrólogo francês, pessimista e niilista, vai dizer que o suicídio deve ser considerado o problema capital da filosofia. Por quê? Porque o suicídio, na verdade, o tema do suicídio, filosoficamente falando, é o tema de uma pergunta cuja resposta Camus considerava essencial para toda a tradição filosófica. Porque o tema do suicídio suscita a pergunta se vale ou não vale a pena viver. O que significa dizer se a vida tem sentido ou não tem sentido. Mas o próprio Camus, embora fosse muito niilista e muito pessimista, ele próprio, nos seus escritos, afirma que o fato do indivíduo se suicidar não resolve o problema da falta de sentido para a vida. É porque ele considerava que a vida não tinha sentido. Mas ele diz, o próprio ato do suicídio não resolve o problema da falta de sentido da existência. A vida continuaria sem sentido nesse entendimento. Diferentemente um pouco de Schopenhauer, Schopenhauer chegava a abordar o suicídio como solução para a falta de sentido para a vida. A vida não tem sentido na concepção de Schopenhauer e o suicídio seria a solução para se libertar do problema da angústia. Embora o próprio Schopenhauer, aqui para nós, não decidiu matar-se. Ele próprio, segundo o Reza uma lenda, uma tradição que eu não sei se é apócrifa ou se é verdadeira, ele próprio, em uma aula de filosofia aos seus alunos, falava sobre suicídio e alguém perguntou por que ele não, então, como é que é o suicídio? Afinal, ele já era um homem de 50, 60 anos, já havia passado por muitos sofrimentos e por que ele não optou diante dos sofrimentos pelo suicídio? E ele teria respondido de uma forma irônica, se eu me suicidasse, quem estaria aqui para ensinar vocês a fazê-lo? Então, nós temos, portanto, esse entendimento. A verdade é que o suicídio foi abordado por Emílio Durkheim, um dos pais da filosofia, das ciências sociais, aliás, da sociologia, das ciências sociais, contemporânea. Emílio Durkheim, francês, vai abordar o problema do suicídio em uma obra sobre suicídio. Durkheim, no seu livro sobre suicídios, vai falar que o suicídio está associado, muitas vezes, a laços frágeis. O que significa isso? Ele vai dizer que quase sempre quanto mais laços frágeis eu tenho, maior probabilidade de eu cometer suicídio, ou seja, uma rede de laços fortalecida, eu não estou dizendo quantidade de amigos no Facebook, eu não estou dizendo quantidade de conhecidos, eu estou dizendo de laços significativos, de vínculos significativos, eu tenho maior probabilidade de ter proteção com relação ao suicídio. Quanto mais laços são frágeis, a gente tem mais propensão. Daí, por exemplo, os suicídios em adolescentes, em jovens, porque além da impulsividade, pela falta de maturidade da experiência física, o jovem tem menos laços, ainda não constituiu família, quantas pessoas eu conheço que dizem assim, ah, eu tinha cada pensamento impossível, mas depois que eu tive filho, eu já penso duas vezes, eu já pondero, afinal, tem uma família que depende de mim, eu reflito. Isso não evita totalmente o suicídio, mas eu estou falando de fatores que Emílio Durkheim levanta, afinal, Durkheim examina o suicídio numa ótica apenas social. Para ele, o suicídio é um fato social, e tem, portanto, causas sociais, aspectos sociais. Durkheim não é da área da saúde mental, da psicologia, ele examina o suicídio de um ponto de vista exclusivamente sociológico. Então, ele aborda essa questão da fragilidade dos laços e a probabilidade maior de cometer suicídio, Durkheim aborda a questão das causas coletivas, ele vai dizer que quase sempre as causas coletivas podem impulsionar o sujeito a cometer suicídio. por causas coletivas, o que é que você entende aqui, Flávio? Qualquer causa coletiva que o indivíduo abre mão da sua subjetividade, abre mão da sua singularidade, dos seus valores próprios, daquilo que ele acredita, daquilo que ele pensa, em função de uma causa coletiva a qual ele se entrega. É só você pensar nos regimes totalitários de todos os tempos. O fascismo de Mussolini, só pra citar um exemplo, o nazismo de Hitler, o comunismo soviético de Stalin, os ideais socialistas ou comunistas de Mao Tse Tzung e assim por diante. Então tem regimes totalitários de qualquer espectro político, de esquerda, de direita, etc., que foram totalitários, que foram causas coletivas. Eu, pessoalmente, tenho uma certa resistência, talvez por conta da minha profissão, que trabalha com subjetividade, com singularidade, e não com ideais coletivos. Eu, pessoalmente, tenho uma espécie de desconfiança e até de resistência em relação a ideais coletivos. A ideais coletivos, a causas coletivas, porque raramente uma causa coletiva, raramente uma causa coletiva produziu algo de bom. Raramente uma causa coletiva levou as pessoas a um ideal positivo, a uma dinâmica de transformação social para melhor, a uma produção de melhoramento da sociedade, de riqueza simbólica. Quase sempre as causas coletivas anulam as subjetividades, nivelam a gente por baixo e faz as pessoas cometerem atrocidades que não cometeriam se fossem individualmente. Quase sempre são as causas coletivas. É só você olhar, por exemplo, nos espetáculos de esporte, de futebol. quase sempre aquele jovem que na exaltação coletiva ali, na psicologia de grupo, deu chute na cabeça do torcedor do time adversário, jogou coquetel, molotov, bomba, entrou por uma briga violenta a ponto de matar o outro torcedor. Quase sempre esse jovem sozinho não faria isso. Ele é levado pela psicologia de massa e por esses ideais coletivos. raramente, portanto, e a gente vê, e Durkheim vai dizer que quase sempre as causas coletivas, como é o caso desses ideais políticos totalitários, levaram os indivíduos a se suicidarem. Pense aqui nos kamikazes, nos homens-bombas do terrorismo e do radicalismo, extremismo, o islã, do talibã e do islamismo, que são distorções do Alcorão. Não são, na verdade, a essência da religiosidade, são, na verdade, radicalismos e interpretações distorcidas, extremadas da doutrina de Maomé e que pregam essa coisa do homem-bomba e assim por diante. E Durkheim também fala, ao lado das causas coletivas e da anulação da subjetividade, fala também do oposto. Fala, portanto, de indivíduos que, por uma inflação egóica, por uma super ou hiper inflação egóica, que é, de alguma forma, a ideia do indivíduo se sobrepor a tudo, de se impor a tudo, de achar que ele é a referência de tudo e, graças a essa inflação egóica, ele perde sentido para a vida. Quando o indivíduo anula o outro, anula o outro com quem ele se relaciona e o outro me ajuda a ter saúde mental também na relação, no relacionamento, quando ele anula isso, essa inflação do seu ego acaba, de alguma forma, produzindo uma falta de sentido para a vida e, portanto, facilitando a propensão para o suicídio. Então, Emílio Durkheim aborda essas coisas, ele vai abordar as anomias sociais, isso é, os momentos de caos na sociedade. Então, crises financeiras, pandemias, guerras, eventos caóticos, de emergência, eventos agudos na sociedade, em que o suicídio também se torna mais fácil, mais propenso às pessoas mais suscetíveis ao suicídio. A verdade é que, no passado histórico, o suicídio foi visto como tabu, muitas vezes foi visto como tabu. O suicídio, como eu falei, foi visto com uma visão de punição e preconceito. A psicanálise vai abordar o suicídio como sendo uma espécie de suspensão da própria individualidade. Porque, veja, do ponto de vista psicológico, quando um sujeito mata uma outra pessoa, ele é sujeito da ação e o outro que foi morto por ele foi objeto da sua ação. No suicídio, esse sujeito que decide se matar, ele larga a mão de ser sujeito e se torna objeto dele próprio. Ele é objeto dele. Ou seja, ele é a vítima dele mesmo. E, nesse sentido, ele acaba exterminando a vida física, então ele abre mão de ser sujeito para se tornar objeto dele. Suspende, de alguma forma, a sua subjetividade. A tal ponto, o suicídio é um assunto tão interessante, tão atual, cada vez mais explorado, estudado e cada vez mais desperta interesse nas pessoas de conhecê-lo, que surgiu uma ciência dentro, uma disciplina, na verdade, dentro da ciência psiquiátrica chamada suicidologia, uma disciplina inclusive interdisciplinar e até multidisciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar que tem psicólogos, educadores, psiquiatras, psicanalistas, filósofos, intelectuais, para tentar entender o fenômeno do suicídio, para tentar compreender, afinal de contas, o homem é o único animal que se suicida. Acreditava-se no passado que o escorpião, por exemplo, aplicava o veneno em si mesmo e que também se suicidava. Mas não, a gente sabe hoje que, primeiro que o suicídio pressupõe, significa, um ato em que eu tenho consciência, eu sei o que eu estou fazendo, portanto, eu tenho consciência de que, tomando aquela atitude, eu extermino a minha vida física. Então, ato deliberado e exterminar a vida física. O escorpião não tem consciência disso. Depois, que na verdade, hoje se sabe que o escorpião, por um instinto de sobrevivência, ele acaba aplicando o veneno diante de uma ameaça, não para aplicar em si mesmo, mas acaba, às vezes, alcançando a si mesmo e acaba ele morrendo. Então, portanto, não é um suicídio no conceito que a gente tem do suicídio, porque, na verdade, ele não quis o suicídio, o escorpião não quis, não teve vontade. Ele estava aplicando o veneno diante de uma ameaça para se proteger e acaba o venenão alcançando ele. O texto de Kardec, suicídio e loucura, é fenomenal. É fenomenal. Muitas vezes, a gente passa por esse texto porque a gente vê, não, suicídio e loucura, primeiro que eu não tenho uma pesada, então não vamos falar sobre ele, não. E depois, primeiro que eu não tenho uma ideia de ser um suicídio e depois que eu não sou louco. E passa e não vê esse texto. Eu vejo gente assim no Evangelho e no Lá. Ah, não, não vamos fazer esse assunto aqui com os nossos filhos, não, porque suicídio e loucura, quem tem um pesado, entenda. Primeiro, Kardec utilizou termos, como é o caso da palavra loucura. A palavra loucura era o termo utilizado no século XIX. Não havia, na época de Kardec, a psiquiatria estava engatinhando, estava dando os primeiros passos. Não havia, na época de Kardec, nomenclatura adequada para falar hoje como a gente fala de transtornos emocionais, de conflito, etc. Então, a palavra loucura é uma palavra abrangente. A palavra loucura é uma palavra ampla. Na época de Kardec, se usava o termo loucura como sinônimo tanto de psicose, de esquizofrenia, ou seja, transtornos mentais severos, como depressão, melancolia, tristeza, ansiedade, inquietação, também eram loucura. Loucura, portanto, tinha essa amplitude, essa amplitude semântica, essa compreensão mais ampla desse repertório em torno da palavra loucura. E, então, Kardec utiliza, portanto, esse termo loucura, suicídio e loucura. Então, a primeira coisa que você deve entender quando pega esse texto do capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo é que loucura está falando de qualquer conflito humano, qualquer sofrimento psíquico, portanto, todos nós temos sofrimento psíquico, é inerente a todos nós. E a sua relação com o tema do suicídio. Esse texto fala dos sofrimentos psíquicos que são inerentes a todas as criaturas e a relação desses sofrimentos com a temática do suicídio. A partir de hoje, quando você lê esse texto, tem que ler nesse sentido. O texto é maravilhoso maravilhoso porque Kardec aborda umas coisas chamando a atenção pra gente de assuntos que são hoje atuais. Assuntos que na época de Kardec não eram abordados daquela forma e Kardec aborda de uma forma que é abordado hoje. Por exemplo, a ideia de que o suicídio é um tema associado à saúde mental. É uma coisa atual. É uma coisa dos últimos anos das ciências psiquiátricas, psicológicas e assim por diante. Isso não era comum na época de Kardec e ao longo dos tempos. E ele aborda dessa forma. O suicídio é uma questão... Todas as vezes que o suicídio aparece como tema a ser explorado na obra kardeciana está associado a algum tema de saúde mental. Por exemplo, no livro dos Espíritos tem um tema lá sobre suicídio chamado suicídio e desgosto da vida. Desgosto da vida. É? Então tá lá. Aí no capítulo 5 do Evangelho, suicídio e loucura. Nesse mesmo capítulo tem outro texto, um texto mediúnico chamado A Melancolia. E nesse texto A Melancolia, a palavra melancolia no passado era a palavra usada para designar a depressão. E nesse texto Melancolia, texto mediúnico, o Espírito fala resista aos apelos da melancolia, resista a esses apelos de não querer mais pertencer a esse mundo, a essa ideia de querer morrer, de querer voltar para a vida espiritual, afinal você tem tarefas a cumprir aqui na Terra. Ele tá falando de melancolia, tá falando de depressão e tá falando de ideação suicida. Tá lá no texto a melancolia. Então veja que toda vez que na obra espírita Kardec aborda o tema de suicídio, ele aborda associando a uma questão de saúde mental. Esse é um vanguardismo. Esse é um vanguardismo espetacular da obra kardeciana que vale a pena a gente aqui considerar. Neori Bottega e os grandes especialistas acerca da temática do suicídio abordam hoje, é um tema atual, tá? É um tema atual. Abordam hoje o seguinte, que o suicídio não é cometido por alguém que pensou imediatamente em se suicidar e pensou pela primeira vez e fez. Aquele que se suicida vem pensando em suicídio há algum tempo. vem pelo menos refletindo sobre a ideia. Dificilmente, eu não vou dizer que nunca, mas dificilmente o sujeito se suicida porque pensou agora em suicídio e se mata. Não. A ideia vem, vai, ele recusa, ele tira da cabeça, daqui a pouco volta, aí ele fica alimentando a ideia, a vida não tem sentido mesmo, a vida não tem sentido mesmo. Se eu acabasse com tudo isso logo, acabava logo com tudo, meu sofrimento acabaria, então ele fica vindo e volta, até que no momento de angústia maior, ele vai e tenta o suicídio, faz a tentativa. Neuribautega vai dizer que existe um espectro, ele chama espectro suicida, tá? E outros autores também abordam esse conceito. O que é espectro suicida é que a ideação suicida começa fraca. E nesse sentido, todos nós já tivemos uma ideação fraca. O que é a ideação fraca é o seguinte, quando a pessoa fala assim, queria tanto sumir, queria tanto sumir, ou então, queria pegar o carro e sair dirigindo, 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 sem parar, né, pra um lugar, queria pegar o carro e viajar pra um lugar que eu não sei nem pra onde é, né, ou então, eu queria dormir, passar uma semana dormindo sem acordar, ou eu queria dormir e não acordar mais. Faz parte do espectro. Agora, é algo brando, quem de nós já não sentiu, já não pensou nisso? A maioria de nós já pensou, pensou, queria sumir, tô muito cansado, tô muito desgastado, e depois passa, depois supera, depois vira a página, vai adiante. Isso acontece. Agora, em algumas pessoas, começa assim, começa a falar, queria sumir, queria dormir pra não mais acordar, aí evolui, passa a falar, uma hora desse eu me mato, seria bom que eu morresse, de repente a vida me levasse, ou então, eu tô pensando, aí já evoluiu pra algo mais perigoso, porque já tá pensando, já tá programando, já tá imaginando uma tentativa, já tá programando uma tentativa, já tá planejando uma tentativa, até chegar no estágio final. E curiosamente, no estágio final, o sujeito não fala. No estágio final, ele fecha suas contas nas redes sociais, caso ele tenha, manda uma mensagem enigmática, às vezes mensagem de despedida, às vezes escreve uma carta e deixa, mas ele já não quer conversar, ele já não fala. Então, quando o sujeito está dizendo assim, olha, deixa eu me mato, quando ele fala, não é porque ele tá querendo chamar a atenção ou aparecer, ele tá pedindo socorro. Se isso, você entende como chamar a atenção ou aparecer, ok, pode ser que ele queira chamar a atenção nesse sentido, mas não chamar a atenção porque ele tá sendo fingido ou falso, como a ideia que disse dias no ano passado, ah não, quem fala, quem quer fazer, faz. Não, não é assim, porque tem gradações. Não é quem quer fazer, faz. Eu diria o seguinte, quem tá falando é porque tá pensando. Se tá falando é porque tá passando pela cabeça. E se tá falando ainda tá pedindo socorro. Porque no último estágio a pessoa já não fala mais. No último estágio desse espectro suicida, já não tem muito o que fazer. Já não tem muito o que... Porque o sujeito já tá decidido. É muito difícil salvar o indivíduo nesse último estágio. Então, nesse último estágio, a gente tem poucos recursos. Embora ainda hajam recursos. a idade de recursos. Mais de 90 pessoas, 90% das pessoas que cometem suicídio tem algum transtorno mental, tem algum sofrimento psíquico, quase sempre uma depressão, ou sintomas de humor deprimido, ou alguma ansiedade, e assim por diante. Então, o suicídio, portanto, tem esse leque, tem esse espectro, digamos assim, tem essa ideação que vai evoluindo, que vai crescendo, e que quando ele fala, ele tem menos riscos. Ele tem mais chance de sobreviver e de não fazer. Porque ao falar, ele tá substituindo o fazer pelo discurso. E às vezes a gente sublima algumas ações, transformando aquilo que a gente quer concretizar em discurso. e às vezes a fala substitui o ato. É por isso os serviços de escuta, por isso a importância dos profissionais de psiquiatria e de psicologia, a depender do caso. A gente tem farmacoterapia, a gente tem terapia medicamentosa, se há um transtorno sério, grave, e uma ideação suicida prolongada. Existem medicamentos, alguns medicamentos famosos, na área da psiquiatria, por exemplo, quem não conhece o lítio? O lítio é um medicamento que serve pra muitas coisas, estabiliza o humor, é um dos primeiros tratamentos e um dos melhores, se não a primeira linha, para tratamento pra transtorno bipolar. Mas o lítio, muita gente não sabe, é um eficaz medicamento para diminuir a ideação suicida do sujeito. Mas isso que vai avaliar o psiquiatra, o psiquiatra que vai chegar a uma decisão mais acertada e melhor, mais interessante para aquele paciente, melhor para aquele sujeito. Mas é interessante, por que eu estou falando desse espectro suicida, essa evolução da ideação suicida? É porque quase sempre a pessoa pode ser salva. Se for tratado, se for cuidada antes de evoluir, já que 90% dos casos, ou mais de 90% dos casos, tem algum sofrimento psíquico ali embutido. Mas por que que eu estou falando isso? Porque no texto Suicídio e Loucura de Allan Kardec, ele fala desse espectro. claro que ele fala com outros termos, ele fala com outras palavras, mas ele fala, ele fala que o suicídio começa com descontentamento, ele usa a palavra descontentamento. Veja como Kardec é cuidadoso com as palavras. Um descontentamento com a vida, e esse descontentamento com a vida vai sendo progressivo, vai evoluindo, até a não aceitação da vida, e até a rebeldia para ficar na vida física, a partir da qual o sujeito às vezes opta pelo suicídio. E aí ele inclusive associa a questão da loucura. Tanto os casos de loucura severos, em que a pessoa aí perde a razão, sem sua razão, como também os casos de transtorno psíquico que a gente está examinando aqui. Está examinando aqui. Até porque determinados quadros de transtorno psíquico começaram com o cultivo de determinadas ideias, de determinado descontentamento, para usar a palavra kardeciana, um descontentamento com a vida, ou seja, a falta de sentido para a vida, que foi evoluindo e produziu, evoluiu em um transtorno emocional mais sério. Às vezes uma depressão é gerada, é construída a partir dessa ideação, dessa falta de sentido, às vezes o cultivo de determinadas ideias. E acontece o contrário também. Acontece da depressão gerar o descontentamento, gerar o mal-estar, gerar a falta de sentido para a vida e aí empurrar a pessoa para os pensamentos suicidas. O suicídio no passado foi romantizado como um ato de coragem. Allan Kardec, Allan Kardec, nesse texto, suicídio e loucura, vai dizer o contrário. Vai dizer que o suicídio não é um ato de coragem. Não há coragem em eu ter um problema, eu ter um sofrimento e eu optar por sair da vida física. Seria muito mais corajoso a pessoa continuar enfrentando a vida física com as suas amarguras. Continuar enfrentando a experiência física, a experiência material, a experiência corporal, as provas da vida, as vicissitudes da existência com bom ânimo, com disposição, com resiliência, administrando as decepções da existência, permanecendo na vida física. Há muito mais coragem nisso do que o ato de sair da vida física porque eu não aguento mais. Então, não é isso. Kardec vai falar que querer sair da vida física dessa forma não deixa de ser um ato de rebeldia. Ele aborda essa questão. E é interessante essa coisa da rebeldia, etc., que tem a ver na psicologia com os mecanismos de fuga, os mecanismos de defesa ou de fuga do ego, é que uma outra coisa que o texto aborda e que eu acho super interessante é o seguinte. No texto kardeciano, Kardec fala de uma outra forma daquilo que em psicologia é chamado de resiliência e perspectiva simbólica. O que é isso, Flávio? É o seguinte. A forma como eu valorizo as coisas da minha vida, os acontecimentos da minha vida, me dão uma maior flexibilidade para lidar com algumas coisas ou uma maior rigidez. E na rigidez eu sofro mais. Porque na rigidez eu não me adapto. A capacidade de ser flexível, me adaptar às coisas e administrar às coisas é aquilo que a gente chama de resiliência. Resiliência que é tão interessante na psicologia atual, é tão falado nos termos de ciências de saúde mental atual e é um tema que é abordado por Kardec com outros termos. Porque a palavra resiliência não era usada na época, nem sei se existia essa palavra resiliência, mas Kardec usa a palavra resignação. A resignação que a doutrina espírita coloca nos textos kardecianos não é a aceitação masoquista, gostar de sofrer e ficar acomodado. Não. A resiliência é aceitar, mas é procurar trabalhar, administrar, compreender, procurar trabalhar aquele sofrimento, tentar encontrar outros caminhos, dar outros sentidos para aquelas coisas, outros significados. Ou seja, ressignificar. É uma palavra também muito na moda e que está presente no texto kardeciano. Quando ele diz assim, o modo pelo qual o ser humano encara as decepções, encara os sofrimentos da vida, faz com que ele reaja de maneira totalmente diferente, de maneira totalmente distinta em um caso como em outro. A forma como ele encara a vida, diz Allan Kardec, se eu encaro a vida a ponto de eu valorizar demasiadamente um objeto material, o que acontecer com aquele objeto material, eu me transtorno. Kardec até vai dizer o seguinte, é como uma criança que se apega tanto ao seu brinquedo que acha que sua vida é aquele brinquedo. Então ele sofre se o brinquedo quebrar. Kardec vai dizer, a depender de como a gente valoriza e a forma como a gente lida com valores, com determinados valores da existência, faz o sujeito se apegar muito à vida material e sofrer em função de que a vida material é fluida, é transitória, é impermanente, como diz o budismo e ele sofre com isso, ou a forma como ele valoriza a vida, o valor que ele coloca às coisas, nem mais nem menos, faz ele ser mais desapegado, ele tem uma outra visão, uma outra perspectiva simbólica, portanto, e portanto dá um outro sentido, isso é ressignificar, ele dá um outro sentido à vida e portanto as decepções, os problemas, os abalos que o afetam não fazem ele se desgastar demais. Kardec vai chegar e dizer o seguinte, a forma como ele encara a experiência terrena dão a ele uma calma e uma resignação que são muito benéficas à saúde do corpo tanto quanto à saúde da alma. Olha o que ele está falando, ele está falando de ciências, de saúde mental, ele está falando de que a forma resiliente como eu lido com as coisas me dão saúde, eu não me desgasto, eu não me estresso, é claro que há problemas que vão fazer eu sentir, eu sofrer, mas eu posso sofrer com a intensidade maior ou menor a depender de como eu encaro aquele sofrimento, como eu ressignifico ou como eu significo, ou seja, qual é o sentido que eu dou para aquele sofrimento, me faz sofrer mais ou menos a depender de como eu lido com ele. É isso que Allan Kardec está dizendo aqui. E é claro que ele vai dizer que a visão materialista no sentido geral, tá, e aqui o materialismo não é só o materialismo de ser ateu, de não ter crença religiosa, mas o materialismo de viver para a vida material faz o sujeito sofrer mais e faz o sujeito ser mais suscetível a transtornos psíquicos, loucura, tá, porque como ele não aceita, como ele fica na não aceitação, como ele fica insatisfeito com as coisas da vida, como ele foca mais nas faltas do que naquilo que ele tem, nas conquistas, ele foca mais naquilo que lhe falta, naquilo que lhe angustia, ele sempre vai ter faltas, a gente sempre vai ter faltas, aliás, que bom que a gente tem faltas, porque com as faltas a gente busca melhorar, né, mas se ele se focalizar só no que falta, ele se angustia do que naquilo que são conquistas suas. Kardec vai dizer que as ideias materialistas nesse sentido, que focalizam na vida material, que valorizam apenas as posses materiais, as coisas imediatas ou prazer material, facilitam, tornam o indivíduo mais suscetível a transtorno psíquico, porque ele vai se estressar mais, ele vai ter uma limiar de tolerância menor e, por consequência, ao suicídio. Porque os transtornos psíquicos podem empurrar a pessoa ao suicídio, geralmente falando, ou a própria rebeldia pode empurrar a pessoa ao suicídio. Mas é mais ou menos isso que Kardec aborda no seu texto sobre loucura e suicídio. A verdade é que a resignação espírita, portanto, tem essa lição, tem essa forma de entender as coisas e a melhor forma de também fortalecer a gente, proteger a gente em relação ao suicídio é compreender, por exemplo, o esclarecimento que o Espiritismo dá com relação ao fenômeno do suicídio, inclusive com os relatos que os suicidas dão após a morte do corpo quando voltam para esclarecer como se encontram, como estão, qual é a sua posição na vida espiritual. Ah, não, mas é muito pesado. Mas são os próprios suicidas que fazem questão de esclarecer. São eles próprios que voltam para narrar, para chamar-nos a atenção, para nos alertar, a melhor maneira de evitar o suicídio do ponto de vista espiritual é esclarecer. Se fosse ruim, se fosse negativo a informação do suicida no além, os espíritos bons não permitiriam. Se fosse negativo essas informações, os bons espíritos não autorizariam Allan Kardec colher essas informações dos suicidas. E ninguém melhor do que o próprio suicida narrar o que é que... Ele faz questão para alertar outros. Então, a doutrina espírita tem um relato muito rico nesse sentido. Desde o céu e o inferno de Allan Kardec, livro que aborda a vida após a morte, em que Allan Kardec evoca espíritos que dão os seus depoimentos, que oferecem os seus relatos e também outras obras que vieram depois seguindo a tradição kardeciana. As obras de Filomeno de Miranda, as obras de Joana de Ângeles, as obras de Emmanuel por Chico Xavier e assim por diante, que narram a saga do suicida após a morte e nos dão uma ideia de como eles se encontram. a decepção, o complexo de culpa, às vezes as dores morais, as dores físicas, entre aspas, pelo choque da desencarnação violenta. Tudo isso é explicado no suicídio, no tema do suicídio através das obras espíritas que vale a pena a gente aqui considerar, vale a pena a gente aqui citar e vale a pena a gente aqui dizer o seguinte que está dentro aqui dessa dessa temática. na obra O Consolador, obra do Espírito Emmanuel por meio do médium Chico Xavier, há uma questão lá fundamental que é sobre o tema. Perguntam ao Espírito Emmanuel na questão deixa eu ver aqui a questão 154 eu acho deixa eu só conferir se é isso mesmo 154 isso mesmo quais as impressões a Federação Espírita Brasileira pergunta Emmanuel quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida a passagem das águas silenciosas e tristes sobre seus despojos onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo e comumente a pior emoção do suicida é a de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra verminado e apodrecido então veja só que coisa interessante ou seja tem aí a decepção de que a vida continua e o sujeito continua com os mesmos problemas essa é a primeira coisa a decepção e os problemas continuam os mesmos agora agravado pelo problema do suicídio que ele tem depois o complexo de culpa a sensação de culpa que é muito comum no relato de espíritos que se suicidaram a sensação de culpa que faz eles reviverem a dor moral pelo tempo perdido porque no fundo ele só perdeu tempo se suicidando vai ter que repetir a experiência vai ter que refazer o caminho reencarnatório a dor que gerou nos outros que ficaram o sofrimento que gerou nos outros que ficaram e a dor física entre aspas que muita gente fica horrorizada tem a ver na verdade com o sentimento de culpa então o sujeito que atira-se de um lugar alto muitas vezes fica no mundo espiritual caindo caindo e se despedaçando de novo sofrendo doendo de novo e daqui a pouco olha ele de novo caindo não é que ele está caindo várias vezes é a consciência de culpa que faz ele reviver o trauma ou o sujeito que ficou no trem tem o caso do suicídio do trem narrado por Divaldo e que sentiu o trem passando por cima dele arrebentando as carnes de novo e de novo e de novo era a consciência de culpa era o complexo de culpa o remorso fazer ele voltar e ficar repetindo ali a culpa e aí a mano fala aqui a dor da bala dentro do crânio do tiro que na verdade é a dor ali é efeito consequência do suicídio que faz o espírito sentir fisicamente entre aspas eu coloco entre aspas porque não tem um corpo físico mas tem um corpo espiritual que é mais sensível ainda mais intenso ainda as sensações como aliás afirmou Allan Kardec as sensações no mundo espiritual são mais intensas tanto de prazer quanto de dor no mundo espiritual então nós temos esse reviver e é claro em alguns casos como diz Emmanuel a dificuldade de sair do cadáver de ficar preso ao cadáver sentindo a falta de ar respiração no túmulo sentindo a decomposição material a alta temperatura do forno crematório e assim por diante a depender do caso claro que não é todo mundo que passa por isso mas alguns espíritos especialmente suicidas notadamente suicidas diz Kardec que é o seu inferno experimenta essas sensações experimenta essas ocorrências então tudo isso vale a pena a gente alertar a gente chamar a atenção a falar mas não é muito pesado mas a melhor forma é de clarecer eu conheço muita gente que diz olha eu nem acreditava nesse negócio de espiritismo e nem acredito ainda mas eu cresci no lar espírita minha mãe falava sobre um brau sobre o vale dos suicidas e eu que não muito acreditava de vez em quando quando eu tinha ideação suicida conheci muita gente assim que tinha transtorno psiquiátrico ideação suicida e dizia que só não se matava porque lembrava da mãe no evangelho no lar falando sobre um brau falando sobre o que aguarda o suicida após a morte o que é que acontece e isso fez ela olha já vi gente falando eu nem sabia se aquilo era verdade nem acreditava muito mas pelas dúvidas eu ficava pensando no preço que eu ia pagar me suicidando e depois chegando lá e se o que minha mãe falava era verdade que é que eu ia encontrar então como eu não quero quem leu memórias de um suicida muita gente acha memórias de um suicida pesada ah não memórias de um suicida normalmente quem acha pesada é porque não leu porque a temática é uma temática delicada mas o autor espiritual Camilo Castelo Branco que é o espírito que escreve por meio da média Ivone Pereira ambos suicidas Ivone Pereira foi uma suicida em encarnação passada e Camilo Castelo Branco foi um suicida deu um tiro na cabeça quando se viu cego em uma doença incurável no mundo espiritual narram também aquilo que eles passaram mas a obra Memórias de um Suicida apesar de ser um tratado sobre o suicídio é o tratado por excelência do suicídio na doutrina espírita é riquíssimo riquíssimo fala sobre o suicídio no além o vale dos suicidas o resgate de espíritos nesse vale dos suicidas o amor de Deus a misericórdia divina está presente ali em várias oportunidades fala sobre os reflexos que outros autores falam Joana fala Chico falou no Pinga Fogo de 1970 e assim por diante que é os reflexos no corpo físico então por exemplo a bala que eu dou um tiro na cabeça lesa o perispírito e mais tarde esse perispírito lesionado pode produzir um futuro corpo físico nessa área lesionada nessa área lesionada pelo complexo de culpa não foi a bala no crânio que lesou o perispírito foi a ação moral ou a ação mental foi o complexo de culpa pelo tiro na cabeça que fez com que automaticamente houvesse uma lesão na cabeça na região da cabeça do perispírito que vai produzir mais tarde uma futura reencarnação numa hidrocefalia numa macrocefalia numa idiotia numa oligofrenia num transtorno psíquico severo cuja lesão é reflexo do suicídio de encarnação anterior é o resgate do suicídio é a liberação do débito do suicídio de reencarnação anterior então isso tudo é abordado na obra eu dou eu ingiro veneno então morro com essa área dilacerada posso voltar com problemas respiratórios com problemas gástricos importantes por causa da área lesionada eu me atiro de um lugar alto posso voltar tetraplégico paralítico e assim por diante eu 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 me atiro de um lugar alto eu volto com alguns problemas algumas limitações então a depender da causa mortes eu posso voltar com a área lesionada posso voltar com a limitação mas não necessariamente eu estou dizendo genericamente falando isso que é abordado na obra e isso que é abordado também em outras obras genericamente falando é isso que acontece por um automatismo de causa e efeito que acontece dentro de nós um automatismo psíquico eu mesmo plasmo por causa da culpa porque as leis de Deus estão na minha consciência então eu acabo plasmando a própria reparação do meu erro em uma futura reencarnação provacional ou melhor dizendo expiatória mas isso não é geral Ivone Pereira foi um antigo suicídio e não voltou com limitações na área da saúde voltou com outros dramas com outros problemas mas não voltou com a limitação na área da saúde então cada caso é um caso eu estou falando genericamente falando o que acontece na maioria dos casos na maioria do convencional do recorrente em relação ao suicida que chega no espiritual e memória de um suicida fala uma coisa super interessante que outras obras depois vão abordar que é o seguinte vou ilustrar aqui com um caso digamos que eu que eu tenho um problema financeiro e me suicide por causa desse problema financeiro o que é que vai acontecer eu me suicido sei lá eu dei um tiro na cabeça o que é que vai acontecer olha a perda de tempo eu desencarno fico com aquele problema aqueles reflexos do suicídio e aí reencarno com um problema mental uma idiotia um autismo uma hidrocefalia uma esquizofrenia sei lá algum problema alguma limitação eu volto numa limitação para que? para recuperar e para me libertar resgatar o débito daquele ato suicida daquela experiência naquela expiação depois dessa encarnação onde eu passo a existência física toda me libertando daquele débito eu reencarno numa próxima experiência corporal no ponto específico no ponto na experiência reencarnatória que me fez cair pelo suicídio ou seja eu volto a viver uma vida onde eu vou ter alguma dificuldade financeira eu vou passar pela prova de novo a prova que eu sucumbi que eu caí a prova que eu fui reprovado nessa prova nesse teste eu passo pelo teste de novo a dificuldade financeira para ver se agora eu respondo a esse teste de uma forma melhor e não cometo suicídio porque veja eu cometei um suicídio pela falência financeira eu volto na expiação passo pela expiação e depois volto saudável para viver de novo o problema financeiro para saber se eu posso se eu passo no teste agora se eu conseguir desenvolver valores em relação àquele teste e respondo bem então suicídio é uma perda de tempo porque é só retardar o nosso progresso só retardar o nosso processo evolutivo e quase sempre aquele tempo que me é exigido aquele tempo aliás que me faltava na encarnação eu posso voltar numa vida onde seja uma vida curta para completar diz ainda Camilo Castelo Branco na obra então por exemplo digamos que eu bem velhinho e tu começa a ter problema de saúde e eu me mato aquele tempo que me faltava digamos que me faltasse cinco anos eu posso voltar numa vida infantil como uma criança que vai ter um problema físico cedo e vai desencarnar uma criança com câncer uma criança com alguma problemática de saúde e depois desencarno aquele tempo que faltava então o suicídio nesse sentido é uma perda de tempo é uma perda de tempo que só atrapalha só retarda o nosso progresso e por isso é importante portanto esses esclarecimentos o suicídio não é um ato de coragem como a gente diz o suicídio na verdade é um problema de saúde mental alguém que se suicida ou que tenta suicídio não está bem precisa de ajuda precisa de cuidado e precisa de esclarecimento espiritual tem fatores mediúnicos também tem fatores até obsessivos tem fatores de reencarnação passada o suicídio cometido em outras vidas faz o indivíduo ter a tentação de repetir o gesto de reproduzir o gesto de repetir o hábito suicida então a gente tem alguns casos na literatura sim a própria Ivone teve que lutar contra essa tentação e outros casos dessa natureza nunca se esquecer no entanto nunca se esquecer que nessa história toda a misericórdia divina está sempre presente a misericórdia divina está sempre nos auxiliando a misericórdia divina está sempre lá nos ajudando de qualquer sorte sempre a misericórdia divina direciona o seu bálsamo para nós sempre a misericórdia divina está lá para acolher então se você tem um parente se tem um amigo que se suicidou a recomendação que eu já ouvi do mundo espiritual e eu passo agora para você é a seguinte seja feliz como assim? seja feliz o máximo feliz que você possa ser feliz apesar da dor apesar do sofrimento seja feliz procure ser o máximo de feliz possível e transfira essa felicidade para ele porque ele vai receber como um bálsamo e um alívio porque uma das maiores dores que o suicida tem é olhar o ser querido na terra despedaçado não conseguindo viver pensando em suicídio também porque é muito comum é muito frequente e ele não poder fazer nada ele se angustia com isso ele se amargura com isso então a melhor forma de ajudar o ser querido seja feliz faça tudo bem diminua a saudade do ser amado fazendo bem aos outros amando os outros e transfira essas bênçãos que você faz para ele ele recebe em forma de oração ele recebe em forma de vibração e vai se recompor e vai se reajustar e vai se melhorar na obra Cavaleiro de Numier há um caso clássico de suicídio aliás eu considero um dos melhores se não o melhor caso para a gente entender de maneira detalhada e doutrinária e didática a realidade do suicida após a morte e a sua recuperação não se esquecer dessa recuperação da misericórdia divina Henri Numier que se atira de um penhasco de um precipício e muitas vezes ele se via ali naquela quinta naquela quinta que eu estou dizendo expressão europeia a quinta é uma espécie de burgo rural aquela fazenda aquela região da sua família e muitas vezes ele saia correndo entrava na casa dos pais o pai chorando amargurado a mãe morrendo aos poucos de angústia ele tentando falar a eles e ninguém ouvia e de repente ele se sentia arrastado de volta ao penhasco e se via rolando de novo e caindo no chão e se despedaçando de novo o corpo ensanguentado e as dores novamente e ele disse meu Deus eu estou aqui eu estou lá na casa dos meus pais daqui a pouco ele se via de novo na casa dos pais é isso né ele se sentia duplo por quê? porque espiritualmente ele estava ali mas pela consciência de culpa e pelos vínculos ainda com o corpo porque o suicida às vezes morre mas não desencarna diz Filomena de Miranda porque morrer é o corpo deixar de funcionar desencarnar é sair da carne o suicida às vezes morre mas não sai da carne fica com vínculo com a matéria sentindo as sensações então ele estava ali espiritualmente mas ele se sentia também arrastado atraído magneticamente e rolando de novo esse rolar era a consciência de culpa dele e ele ficava assim assim ele deu um grito algumas pessoas da região ouviram esse grito dele fenômeno mediúnico fenômeno mediúnico de efeitos físicos que as pessoas ouviram e falaram e algumas pessoas reconheceram que era a voz dele o caso é muito interessante dessa obra mas fala sobre a misericórdia divina o padre Tom Charles o autor espiritual da obra reencarnado orando por ele e a oração gerando bálsamo nele foi a oração do padre Tom como também o padre Romulo que era o tutor espiritual do padre Tom Charles reencarnado o padre Romulo que alguns dizem que se tratava do próprio Bezerra de Menezes reencarnado veja a ligação de Bezerra com Ivone e que ali em determinado momento também ora por aquele sujeito olha por aquele filho espiritual e a oração dele tem um poder tão grande que faz ele se desprender daquele penhasco sair dali compreender melhor a situação se dar conta e se arrepender e quando ele se arrepende o espírito quando se arrepende quando se dá conta ele recebe auxílio a oração chega nele ele é atraído para o local onde o padre Romulo estava orando de joelhos padre católico tradição ritual orando de joelhos e aquela luz e ele quando entra que sente aquela luz se emociona e aí compreende a situação compreende que já está desencarnado compreende que já está fora do corpo que havia cometido suicídio suicídio chora um choro que também é de um desabafo que também alivia suas angústias percebe os débitos que adquiriu a quantidade de débitos que adquiriu mas decide agora se reformar decide agora se melhorar decide agora optar por outros caminhos e recuperar-se espiritualmente e a partir dali é a saga da recuperação desse espírito conhecido também como Roberto de Canalejas na história espiritual de Ivone do Amaral Pereira então ele mais tarde se recupera e vai adiante pelas orações pelo bálsamo a misericórdia divina não nos esqueçamos que o próprio Judas ao desencarnar por suicídio o erro maior dele foi o suicídio não foi trair o mestre ele cometeu o erro ele traiu o mestre mas o pior foi ele não ter suportado o remorso feito que nem Pedro Pedro também chorou de culpa mas recuperou-se moralmente espiritualmente refez a sua vida e caminhou na direção da sua sublimação dando toda a sua vida para Jesus 38 anos de dedicação de apostolado e se tornou o ícone que foi entrando na vida espiritual bem e feliz Judas optou pelo suicídio narra o mundo espiritual Maria Dolores Amélia Rodrigues entre outros que Jesus depois da crucificação antes de aparecer ressuscitado foi foi até o mundo espiritual inferior para resgatar Judas e com o perispírito materializado fenômeno que Kardec chama de agênere materialização ou ectoplasmia apareceu a Maria Madalena conforme os evangelhos aparece a ela e quando Maria vai abraçá-la ele diz não me toques ainda não fui ter com meu pai diz Amélia Rodrigues que ele estava tomado envolvido por vibrações muito densas da região que ele foi depois de desencarnado da região que ele foi para recuperar o amigo ali e estava ainda ali fulminado de energias densas e podia fazer mal a ela é claro que Jesus resgatou Judas a misericórdia divina que é uma bênção para Judas é claro que não resolveu todos os problemas de Judas Judas teve que reencarnar inúmeras vezes ao longo de vários séculos reencarnou cerca de 12 ou 13 vezes até culminar na sua existência como Joana d'Arc onde ele foi traído como Jesus foi traído passou pela experiência na pele na condição de Joana d'Arc e deu a sua vida em martírio ali se recuperou diz o mundo espiritual inclusive Humberto de Campos e voltou ao colégio apostólico voltou a região espiritual foi admitido readmitido na equipe espiritual dos apóstolos porque havia se afastado em função das suas escolhas então a evolução espiritual a misericórdia divina se Jesus foi até Judas para resgatá-lo porque nós não vamos ter a misericórdia divina porque nós estamos desprovidos se Jesus recentemente desencarnado recentemente liberto da matéria tinha a condição de ir imagine agora que ele está pleno no mundo espiritual governando o mundo o mundo nosso mundo a terra espiritualmente porque ele não iria nos ajudar nos auxiliar então a misericórdia divina ninguém está livre da misericórdia divina mas o suicídio como diz o texto emblemático de Allan Kardec é um problema de saúde mental é um problema que deve ser abordado com saúde mental por isso o texto de Kardec sobre suicídio e loucura no fundo é um tratado de saúde mental para falar a nós o seguinte cuide da sua saúde mental faça reflexões periódicas faça silêncio interior não fique só nas redes sociais não fique só procurando saber o que os outros estão fazendo se concentre naquilo que você faz e não no comportamento alheio fuja a essa tentação porque você vai se perder de você mesmo faça reflexões com você tenha vida interior cultive o hábito da oração cultive o hábito da leitura nobre da leitura edificante para ter proteção espiritual para ter recurso de proteção espiritual cultive esses hábitos bons cuide da sua saúde mental alimente a sua mente como você alimenta seu estômago porque a mente precisa tanto de nutrientes nutrientes psíquicos como estômago alimente a sua mente abra o evangelho faça evangelho terapia e se for o caso se você não estiver dando conta busque uma ajuda profissional busque uma ajuda especializada busque auxílio converse com um amigo converse com alguém se você não está conseguindo dar conta de você sozinho busque ajuda a gente precisa do outro Deus socorre a criatura através de outra criatura outra criatura pode ser pode ser Deus nos ajudando né então busque ajuda converse com alguém converse com o padre da sua igreja com o sacerdote com o pastor ou com o médium espírita com o amigo com o familiar desabafe ou busque ajuda profissional se for o caso busque uma ajuda converse com alguém dialogue mas cuide da sua saúde mental cuide desse aspecto interior da sua vida porque isso é essencial isso é essencial porque o suicídio conforme o caso aqui colocado conforme aqui o texto de Kardec tem a ver com saúde mental ou melhor dizendo com falta de saúde mental é um problema de saúde mental o suicídio já é um problema de saúde mental a ideação suicida já é um problema de saúde mental portanto cuide disso cuide disso entenda que nós precisamos dos laços nós precisamos estar bem com a gente mesmo nós precisamos viajar para dentro para nos conectarmos com as nossas emoções e sentimentos e só faremos isso se estivermos disposto a essa realização a essa viagem para dentro a viagem interior então faça isso cuide da sua saúde mental que você vai se proteger contra a tentação ou arrastamento para o suicídio é isso meus amigos espero que vocês tenham gostado um abraço a todos os queridos amigos do Centro Espírita Templo do Silêncio e até a próxima se Deus quiser muita paz Templo do Silêncio